Amor, imensa onda de gelo, Agda. É uma onda, Agda. Pegue o... Amor, pegue o negócio aí. Uma onda que vem se aproximando, grande de gelo, menina, é isso? Olha como é que linda dando a pijela pra isso. Olha isso. Os meninos brincam, 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 brincam. Aí tá bom, ó. Amor. Olha a lua. Olha a lua em pleno gelo. Agda. É grande essa onda, alta, alta. Pegue o negócio, você vê? Que? Pegue o micro. Que micro? Oh, amor. Que micro? Fala, como é que... Você quer um pouco de micro, ele, tuta.